Seja um digitador de marketing online e comece a ganhar dinheiro hoje mesmo. Pra mostrar os meus resultados por pouco tempo de curso. Assim, eu só tenho a agradecer. Eu também queria mostrar pra vocês os resultados. Ao encontro que o Paulinho tá dizendo, que o Varley prefere jogar direito. Olha só, atenção! Tem uma bola tocada pra trás, o Caio Max apitou e invalidou o gol do Internacional. Jogadores do Internacional estão reclamando, dizendo que a bola foi tocada pelo atleta do Botafogo. A chapa esquenta mais uma vez pra arbitragem confusa do Caio Max. Todo mundo em cima do árbitro. Os dois lados reclamam. O árbitro dá gol do Inter! Numa bobagem do Kevin! Numa atrapalhada do árbitro, Caio Max! Vai pro fundo do gol, Yuri Alberto! Por outro ângulo! Recuo o bandido do Kevin! Esperto, rápido, Yuri Alberto ligado, acompanhando. Centro avante com o instinto matador que não desiste do lance. Que espera pelo erro do zagueiro. Ganha um presentaço antecipado. Papai Noel bateu cedo à porta do Yuri Alberto. Tchau, tchau, tchau!